Salve a família, tipo Malacanabala, Bracatinho dos Calava 2021, agora essa tá pesada Vou de polo, da Lacoste, Branca, Mizunera, Soraya Vinte e quatro carapazes, Lucão de Mariuana Vou decolar de návola, destino Copacabana De leito, lixo, puluxo, nós foi da lama pra fama Doce um porrado de grana, nós chamamos a atenção das damas De rolês e na cidade, de boca e sem teto branca Lembrar do louco do satan, que só vivia na lama Hoje o leque tá mudado, morando numa gorrana Chama, chegou o final de semana, rolês bacana de berna vai arrasa Chama, chegou o final de semana, papu de piscina na guia e picaia Chama, chegou o final de semana, rolês bacana de berna vai arrasa Chama, chegou o final de semana, papu de piscina na guia e picaia Chama, chegou o final de semana, papu de piscina na guia e picaia